É tão tarde, amanhã já vem Todos dormem, à noite também Só eu velo por você, meu bem Dorme, anjo, oi pega neném Lá no céu deixam de cantar Os anjinhos foram se deitar Mamãezinha precisa descansar Dorme, anjo, papai bailina Põe, põe, põe Põe da cara preta Pega essa menina Que tem medo de careta Música Põe, 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 põe Põe, 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 põe Legenda Adriana Zanotto